Hello pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Tabata Moro e pra quem me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser o vídeo de tag. A tag escolhida foi tag Disney, pessoal. Como eu sou apaixonada por Disney e fiz um vídeo mais ou menos relacionado a Disney, semana passada eu decidi continuar nessa onda da Disney. Então, se você quiser saber mais sobre as perguntas que eu vou responder dessa tag, já vai deixando o like do vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e agora roda a vinheta. Bom pessoal, vamos começar. Hoje eu tô aqui com o meu iPad, porque o meu celular tá carregando e eu vou fazer com o meu iPad mesmo. Aqui tá a tag, ó. Eu vou deixar o site aqui, depois se vocês quiserem fazer também. Então, vamos começar. Primeira pergunta. Qual é o seu filme favorito da Disney? Pessoal, essa pergunta eu não vou responder porque eu não tenho filme favorito. Eu sou apaixonada por todos os filmes da Disney, desde os filmes que são filmes mesmo, tipo High School Music, dos desenhos antigos e dos da Pixar. Eu não tenho, então, um filme favorito da Disney. Eu sou apaixonada por todos. Não tem como escolher só um filme. Bom, vamos para a segunda pergunta. Quem é o seu herói ou protagonista favorito e por quê? Meu protagonista favorito é muito conhecido e é o personagem mais destacado pela Disney, que é o Mickey. O Mickey foi o começo de tudo. Então, o Mickey é o meu personagem favorito porque ele fez muita parte da minha infância, além dos outros protagonistas da Disney. E eu gosto muito dele porque foi por ele que tudo começou a Disney. Bom, agora vamos para a terceira pergunta. Quem é o seu vilão favorito e por quê? Meu vilão favorito, deixa eu pensar aqui, acho que é a Malévola, por causa da história por trás dela. Antigamente ela não era uma vilã, então o meu vilão favorito é a Malévola. Bom, agora vamos para a quarta pergunta. Um filme da Disney que merecia mais destaque? Eu acho que podia dar mais destaque. O Hércules, um filme da Disney muito esquecido por várias pessoas. Eu sou apaixonada por esse filme do Hércules. Faz tempo que eu não vejo passar na Disney. Então, acho que o filme que deveria dar mais destaque é o Hércules. Porque o Hércules é um filme muito legal e muito perfeito. E se você ainda não assistiu, assiste porque você vai se apaixonar igual a mim. Bom, agora vamos para a quinta pergunta. Uma cena de qualquer filme da Disney que você gostaria de viver? Bom, nessa pergunta tem três cenas. Tem a cena do Frozen, né? Que é aquela cena onde a Elsa faz aquele castelo de gelo, então dá muita vontade de ser ela nessa cena. Também tem a cena do Tarzan, que ele escorrega pelas árvores quando era muito pequeno. Eu me imaginava nessa cena. E tem a cena que eu acho muito linda, que é estilo fantasia. É a cena da Malévola, que ela leva a Aurora do filme mesmo. Ela leva a Aurora para o mundo dela, mágico, cheio de criaturas mágicas. Então eu fico imaginando eu nessa cena cheia de luz, cheio de coisa mágica. Eu acho tudo isso muito lindo. Isso daí me chama bastante atenção porque eu sou apaixonada por essas coisas de mágica, de ficção científica, de fantasia. Bom, agora vamos para a sexta pergunta. Qual é a sua música favorita da Disney? Acho que é uma que poucas pessoas vão lembrar, que é do Rei Leão, é Somos Um. Vai estar passando aqui embaixo o vídeo, um pouquinho da música. Então vocês que assistiram Rei Leão vão relembrar. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor, também virão. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar, quando não há caminho algum. Você vai nos seguir, então vamos descobrir. Somos mais do que mil, somos um. Bom, agora vamos para a sétima pergunta. Que tipo de filme você prefere? Animação 2D ou 3D? Eu, como peguei minha infância com os filmes antigos da Disney, eu prefiro mais os filmes em 2D. São aqueles famosos filmes do Pinóquio, das princesas. Eu gosto mais do que os filmes em 3D, que são os filmes da Pixar. Então essa é a minha resposta. Vamos agora para a oitava pergunta. Qual foi o seu primeiro filme da Disney? Essa pergunta eu não sei responder, porque eu não lembro qual o primeiro filme que eu assisti da Disney. Eu assisti vários, mas eu acho... Eu não sei se vai ser esse. O primeiro filme, que é um filme muito esquecido. Acho que nem é um filme, é uma curta-metragem. Acho que é o dos três porquinhos. Não sei se vocês que eram dos anos 90 vão lembrar dos três porquinhos da Disney, que foi uma animação muito conhecida nessa década. Vamos agora para a nona pergunta. Qual a sua frase ou citação favorita da Disney? É fácil, é uma frase que todo mundo conhece e sempre pensa quando há alguma coisa negativa da vida, que é Haku na Matata. Como já te lembrar dessa frase que marcou a infância de muitas pessoas e até hoje ela é citada entre a gente, né? Então é a Haku na Matata, que é a minha frase e citação favorita da Disney. Bom, agora vamos para a décima e última pergunta. Algum filme da Disney já te assustou você quando era criança? Bom, pessoal, tem um filme que eu adorava assistir, mas eu ficava com medo, que é Horcus Porcus, mais conhecido como Abracadabra, que é aquele filme daquelas três bruxas de Salem que volta a viver. Não sei se vocês vão lembrar, mas é um filme que me assustava muito porque eu morria de medo de bruxa quando eu era pequena. Eu não podia assistir nenhum filme de bruxa que eu ficava com pesadelo à noite. Então esse filme, minha mãe me evitava um pouco de assistir ele por questão de ter as bruxas, mas eu adorava assistir. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, realmente, não se esqueça de deixar seu like. Comentem aqui para mim saber uma dessas perguntas para vocês responderem. Ou se não, se vocês fizerem essa tag, comentem aqui que eu vou assistir vocês. E para quem ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo. E antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar três canais aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem e, se for possível, se inscreverem porque são canais de amigas super legais. E vocês não vão se arrepender. E também aqui na descrição vai estar o link dessa tag, se vocês quiserem fazer. Bom, então beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.